Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai, 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 vai Vai, caralho Ô, Madibu Dá teu salve aí que tu tá ao vivo, porra É bicho, o Pivete é bicho É RL Uai Eu tô aqui na sessão de derretimento de rabeta, gente, ó Como a gente pode ver aí Daqui a pouco eu vou dar uns RL de KM Eu vou derreter o fundo, porra Eu tô derretendo aí a rabeta, ó Aquele salve todo mundo aí de novo, aí, ó Porra, representando a família MG, caralho Porra Calma, jovem Aquele suco pra galera Aquele salve aí, tá todo mundo ao vivo aí, ó Porra Filho da puta, pré-aviado Vai, caralho Vai, caralho Estamos aqui, do Mineira De jeito que a gente gosta Só grava e coste Porra Fala, Chico É o suco de caralho Aquele salve todo mundo Ouvi o suco de caralho Aquele salve todo mundo Salve todo mundo Cuidado A trama Abre Agora Não O normal Mire É o wedge Suco Veak Ele Tira a chave para a galera A chave na mão A chave saiu sem querer aqui Do nada a chave veio para ela na minha mão Não entendi não Oxe que porra é essa a chave saindo assim Suicida de gaém meu menino É homem, é homem É nóis caralho É nóis porra Agora não aguentou não Ela deu lado pro bicho Ela deu lado agora tiozão Deu lado Desci demais Ó Filma agora você aqui Me filme agora No suicida e no RL Me filme agora no suicida e no RL Eu usando o capacete Tá ligado que meu filme, tudo aqui no RL Eu fiz esse negócio mais que... É, suicida da gaiacê de longe 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 É, suicida da gaiacê de longe